A CIDADE NO BRASIL Olha lá, tu consegues distinguir o feio do belo? Consigo. Por exemplo, a minha avó é boa da feia. Eu é que ainda não lhe disse isso, porque é ela que me faz o pequeno almoço. Mas é. Mas se calhar foi bonita e nova. Não. Já vi fotos. Era feio. Eu, no entanto, sou um borrachinho. Ó, até tu és uma coisa linda. Puxa. Ainda ninguém disse nada é contrário. Quer dizer, uma vez chamaram-me ventas de porco. Mas tu sabes que sou belgo. És belgo o quê, meu? Tu és um modelo. Ah, também. Um modelo não digo, mas um deus grego, talvez. Epá, cala-te, meu. Tu tens cara de nenuco. És mesmo narcisista. Que? Não sei que sou nada disso. Estás a dizer que eu sou. Não sou nada disso. Mas, se pudesse, mandava esculpir uma estátua para meter ali no centro da cidade. Pé da farmácia. No jardim público. Mas tu já viste como é que coisas feias podem dar coisas bonitas? É verdade. Já viste as filhas do Mr. Bean? Boas, meu. São boas. E, no entanto, são filhas daquele cara de macaco. Quem é que dizia que um gajo tinha filhas daquelas? Ninguém dizia. E se alguém dissesse dizia, não dizia. Está bem, mas as filhas do Mr. Bean não são um espetacular. São. 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 Diz-me uma coisa. O que é que para ti faz um corpo bonito e belo? Os bicos das mamas. Porquê? Porquê? Porque o bico, quando é cor-de-rosa, é bonito. Quando é escuro, mete nojo. És mesmo racista, meu. Então, as pretas têm o bico da mama escuro. E são bonitas na mesma, porque a natureza delas é assim. É assim. Olha! Lá no mundo tive uma porca preta com as tetas cor-de-rosa. E o que é que fizeste a seguir?